Bem pessoal, o Ministério da Saúde volta a recomendar o uso de máscaras, isso tá gerando um comentário muito grande das pessoas, né, pra entender o contexto, né, em primeiro lugar o que que acontece, usar máscara pra proteger infecções de vias aéreas respiratórias não é coisa de hoje, isso já acontece historicamente em vários locais do mundo, antes da pandemia, antes de covid, né, pra vocês terem ideia, isso vocês colocaram, ficou muito evidente aqui no comentário, né, é o Japão, e vários países daquela região que tem vários episódios de furtos, de infecções, em especial porque eles já vivem em aglomerados, né, o Japão, se você pensa por metro quadrado, população, em nenhum local você imagina igual, né, como o Tóquio, né, então eles já tinham esses costumes de usar máscara, em especial quando tinham infecções de vias aéreas respiratórias, e acabou que virou um costume, né, então você imagine, né, quando você pensa em imagem de metrô, Japão, você vai imaginar a gente cheia de máscara, mesmo antes de covid, mesmo antes de pandemia, né, e a gente no Brasil está vivendo um surto de infecções de vias aéreas respiratórias, então o grande anúncio do Ministério não é nada diferente, né, o caos maior, né, que as máscaras vão voltar pra todo mundo, eles alertando uma coisa óbvia que a gente já sabia, que é, se você tem gripe, coriza, resfriado, né, covid, o que quer que seja, coloque sua máscara, porque sua máscara vai estar protegendo as outras pessoas, então esse é um fator muito relevante você entender que você tem infecção de vias aéreas respiratórias, o vírus passa pela sua respiração, e você colocando a máscara, você vai estar protegendo as outras pessoas, esse é a primeira recomendação do Ministério, a segunda recomendação são pessoas, que são grupos de risco, idosos, imunossupressos, né, essas pessoas também devem colocar máscara pra evitar pegar, isso também gera recomendado, claro, quem nunca lembra de um colega, ou alguém que tá doente, tá fazendo quimioterapia, usando máscara, justamente pra isso, pra não pegar infecção de vias aéreas respiratórias, então também informação que a gente sabia, recomendação do Ministério fantástica, use máscara se você tá corizando, se você tá gripado, se você tá resfriado, se você tá com covid, pra não passar pras outras pessoas, e se você é grupo de risco, idoso, tudo isso, nesse momento que a gente tá vivendo em surto, coloca sua máscara também, se for pra local fechado, ah, Júlio, eu vou pra igreja, pra alguma coisa, vai ter muita gente lá, coloca sua máscara, naquele momento, depois volta sua vida normal, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço, então coloca máscara em situação de risco, por causa desse surto de gripe, vírus se é respiratório, e covid que a gente tem.